Olá, o mercado financeiro brasileiro representa somente 0,5% do mercado global e é extremamente fechado. Além disso, a maioria tem dúvidas sobre como investir o seu próprio dinheiro, onde aplicar e quais são os melhores produtos para os objetivos financeiros. Para sanar todas essas dúvidas, está aqui comigo hoje nos estúdios o Caio Pantaleão, assessor de investimentos da Ouro Investimentos. Obrigada pela sua participação, é um prazer ter você aqui com a gente. Para a gente já iniciar esse nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho a cultura do povo matogrossense. 0,5% do mercado global é o mercado brasileiro no setor de investimentos. Como é que é a cultura aqui em Mato Grosso? Ainda é uma cultura um pouco fechada, as pessoas ainda têm um certo receio? Júlia, obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre bom compartilhar o que a gente aprendeu um pouquinho para trás ainda e as pessoas precisam mesmo disso, precisam de conhecimento. A gente vê, existe culturalmente, por exemplo, nós lá atrás a gente nunca teve nenhuma, na escola, não veio lá da escola, não tinha nada falando sobre como poupar, onde poupar, como a gente vai investir melhor, como a gente vai gastar melhor dinheiro. Então a gente não veio dessa, não tem essa cultura aqui, né? Então é muito disso. nos países mais envolvidos, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a criança nasce, ela já tem uma previdência privada lá, que já está focada em quando ela vai entrar para a faculdade dela lá, você vê que nos filmes, vamos usar aquela previdência para ir lá para a faculdade, enfim. Então é uma questão cultural mesmo. Existem várias formas, hoje o acesso a isso é bem mais tranquilo que quando a gente começou no mercado, a gente está falando de 2008, aí a gente está falando de 14 anos, então até o escritório que tem 10 anos, o CNPJ fez 10 anos no mês passado, nessa época também não tinha tanto acesso. Hoje está bem mais tranquilo isso e acho que a grande pauta é a questão cultural mesmo. É necessário ensinar, então, desde pequeno, né? Os pais terem essa conscientização de ensinar a criança no poupar primeiramente e depois investir? O grande lance é primeiro poupar, depois em bons produtos, né? De acordo com o planejamento de vida. Então, um exemplo, eu tenho dois filhos, quando a primeira filha nasceu, já fiz uma previdência privada para ela, tá? Um produto adequado para ela, planejando para daqui 20 anos. Então, agora meu segundo filho nasceu, também fiz uma previdência privada para ela. Tenho previdência privada aqui no Brasil e tenho uma forma de previdência privada, seria uma forma de poupar também internacional. Então, eu já organizo um plano para eles pensando em 20 anos. Então, o reflexo que a gente pode falar, assim, desse pequeno número, né? Meio por cento do mercado global, o mercado financeiro representa. Seria também um pouco dessa falta de conhecimento dos brasileiros, do que é investir, da confiança, de repente, com empresas no quesito investimentos. O que a gente pode destacar nesse sentido? É porque acho que o grande lance é que as pessoas, quando falam, escutam falar mercado financeiro, já pensam em ações, em risco, em... e não é. O importante é a gente pode dividir em quatro etapas o seu plano de vida. Você tem lá o seu dia a dia, o dinheiro do dia a dia, o que você vai lá cortar o cabelo, o que você vai lá no mercado, enfim, é o seu dia a dia. A gente tem o segundo momento, que são seus objetivos de curto prazo, vamos dizer assim, que aí, ali, sim, é um momento também de segurança. Então, você vai ter lá de seis a doze vezes o seu custo de vida mensal e um produto com liquidez. O produto com liquidez é o quê? Um título selic. É importante, assim, o que é título selic? É a taxa de referência do mercado, a taxa de juros referência do mercado. E é importante também destacar o que é inflação. A inflação é o que você está... é o seu dinheiro valendo menos com o tempo, né? Então, se você tem R$100,00 em janeiro, uma inflação de 10% ao ano, você vai ter... o seu dinheiro vale R$90,00 no final do ano. Então, você tem que ter algo que você vai ganhar mais que a inflação. Isso é investir. Isso daí é dentro do plano. Eu estou fazendo esse overview aí pra gente conseguir... pra conseguir facilitar a conversa, o entendimento. Mas se você pega ali, quem está com dinheiro no colchão, está perdendo pra inflação, tá? Então, está perdendo 10%, um exemplo, tá? Pra ficar fácil, está perdendo 10% ao ano. Ao invés ainda de estar ganhando ali a selic, ainda está perdendo mais ainda a inflação. Aquela história de deixar o... dos avós, né? Que deixava o dinheiro aí no colchão. Dinheiro tem que fazer dinheiro. É aquela história do dinheiro tem que trabalhar pra gente, né? Isso. Então, quando a gente está ali dentro do planejamento do curto prazo, a gente pensa muito na reserva de emergência, a gente pensa ali que é 6 a 12 vezes o custo de vida numa taxa selic, por exemplo. Você deixa nos bancões, os bancões pagam menos que a selic. Entendeu? E o objetivo dos bancões é isso, é pagar menos o investimento pra conseguir emprestar de uma forma melhor. Aí é melhor você ir nas plataformas abertas e direto num título público que você vai lá dentro da plataforma do Tesouro e compra lá, né? Plataforma aberta, eu estou falando de... tem várias hoje no mercado, tem XP, Rico, BTG, são várias. A ideia é que você vá até lá porque lá tem melhores produtos, tá? Pra isso. É um shopping center financeiro. É só uma plataforma, tá? É igual o banco. O banco também é só uma plataforma, só que ele vai te oferecer produtos deles. Certo. Entendeu? E quando você parte do planejamento ali dessa situação da segurança do curto prazo, vai ter plano de saúde, reserva de emergência, você vai ter seguros, seguros pensando... seguros de vida e de morte, que a gente fala que é o de vida, que você recebe em vida. Pensa um médico que machuca um dedo, que faz movimento de pinça, afeta a profissão dele drasticamente, é um dentista. Então, como você está protegido nisso, o custo é muito baixo pra você se proteger disso. Se você tem questões de doenças graves, você faz um seguro pra proteger disso. De morte seria pra questões sucessórias e estudos de filhos. Então, tem um plano, por exemplo, pra minha filha também, eu tenho um plano de estudo dela. Se eu morrer antes, no meio do caminho, ela está protegida, tem até os 20 anos pra ela poder... Os estudos dela estão garantidos. E do meu filho, né, que veio agora. Hoje, no mercado de Mato Grosso, a gente estava conversando antes, você pontuou que a maioria do público, né, da Ouro Investimentos, são homens de 30 a 50 anos. O que que, além disso, essas pessoas têm em comum no quesito investimentos? O que que a maioria tem em comum? Você vê que são pessoas... Por que nessa idade? Porque as pessoas que começaram um negócio, ou são autônomos, estão começando a ter um ganho financeiro, tá? É nessa idade. Quando você pega ali mais uns 50 anos, um pouco pra frente, a gente já está pensando... Lembra dos objetivos que eu estava falando que a gente parou no curto prazo? Quando você vai lá no médio prazo e longo prazo, ali você vai ter produtos de proteção, de inflação e de objetivos, como comprar uma casa, como comprar um carro, enfim. E você não precisa deixar o seu dinheiro em liquidez diária. Você resgata a qualquer momento. E o de longo prazo seria você comprar ações, você fazer diversificação internacional, a própria previdência privada. E o que que o pessoal tem em comum? Eles são a sua maioria autônomos, de sucesso. Então você pega aí, tem médicos, dentistas, você tem empresários, e você tem uma parcela pequena que são poupadores. Que saíram do colchão e... Eles que poupam. Todo mês eles poupam. Eles pegam um percentual do que ganha, se paga primeiro e depois paga as contas. Caio, a partir de quanto a gente pode iniciar um investimento? Quando a gente fala em investimento, se pensa em algo muito grandioso. Isso é fato, é mito? Posso começar a investir pouco e ir crescendo? Explica para o cidadão comum que está em casa, que de repente está lá com o dinheirinho no colchão, entendeu que lá não é mais o lugar dele, mas também não quer deixar no banco. Onde seria o melhor local e quanto ele pode investir? É, o que acontece muito, existe essa grande questão de você... Acho que tem que ter muito para começar. E pelo contrário, você tem que ter as suas poupanças mensais. Essas poupanças mensais, os bons produtos, que coloquem Selic. Uma Selic que está hoje, se tiver mil reais lá, poupado, esses mil reais ele dobra a cada cinco, seis anos, com essa taxa Selic que está hoje, sem você fazer nada. Então, utilizando os juros compostos a favor. Então, qual que é a ideia? Que você crie uma conta para você pagar, para você mesmo. Então, todo mês você tem um boleto para pagar para você mesmo. Eu gosto muito da ferramenta da Previdência Privada. Previdência Privada é uma baita de uma ferramenta, um seguro de sobrevivência, que há seis, sete anos atrás, as casas independentes de investimento, como Constellation, Verde, os fundos que os próprios gestores têm grana lá, eles entraram nesse mercado. Fundo de mais de 30 anos, mais antigo, de Brasil. Então, esse pessoal estão com fundos que rendem, que são bons e que têm taxas menores, que o banco não te oferece isso daí. Então, você vai nas plataformas abertas, você consegue ter acesso a isso com valores de 100 reais por mês, entendeu? Mas acho que qual que é o grande lance, qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Porque se a gente não sabe para onde vai, com onde quer chegar, não adianta nada falar, começa com 5, 10, 100. Acho que o grande lance é, com quantos anos você quer tirar o pé do acelerador, ou se aposentar, conforme cada um pensa? Eu, por exemplo, não me vejo aposentado, então eu quero tirar o pé do acelerador. Então, tem vários perfis. Mas qual que é a grande pergunta? Com quantos anos você quer se aposentar ou tirar o pé do acelerador? E quanto que eu preciso ter, quanto que eu quero ter lá na frente que eu preciso poupar hoje para atingir? Então, se você faz lá uma conta para facilitar para o pessoal. Se você tem lá, eu quero ter lá 10 mil reais, vamos supor, a pessoa ganha 10 mil reais por mês e ela quer ganhar os 10 mil reais dos juros, recebendo juros do que investiu daqui 30 anos, ela precisa poupar próximo de 10% hoje. Então, se hoje eu poupo mil reais durante 30 anos, o que os juros renderam? Lá na frente eu vou ter um valor que esse valor vai me dar os 10 mil reais por mês de juros, entendeu? Falando assim, uma economia como se estivesse mantendo tudo como está agora, tá? Não sei se ficou claro dessa forma, porque as coisas mudam tudo, né? Mas mantendo como está agora seria algo nesse sentido. Nosso estado é um estado muito agro, né? Nesse sentido, vocês também têm atuação, a ouro, investimentos, também trabalha com commodities, por exemplo. Como que a gente pode destacar esse mercado agro dentro do mercado de investimentos? A ouro começou no agro. Então, nós somos agro desde... Apesar de eu não atuar, eu fiz medicina veterinária, mas a gente nasceu do agro. Então, o que a gente faz muito no agro? Gestão de risco de preço, que é o quê? Proteção de preço da rouba, do boi, do dólar, soja e milho. Então, a gente faz uma espécie de seguro. Igual quando faz com carro, você faz lá um seguro, se der um sinistro, você tem a proteção lá que você fez, o seguro. Nesse mercado, a gente faz a mesma coisa. Se o preço cair demais, a gente tem uma proteção. Entendeu? Por causa do produtor, que o risco é do preço cair. Por causa das indústrias, o risco é o preço subir, que aí ele vai ter que pagar mais caro. Então, a gente trabalha nas duas pontas, montando essas estruturas. A gente faz bastante. Nós temos uma área que cada sócio toca uma área. Então, essa área que se chama Red Agro, ela respira e só faz isso. A gente tem uma presença a nível de bolsa, de B3, relevante no mercado futuro para o agro, operações do agro. Investir no mercado nacional, investir no mercado internacional, isso varia muito do que o teu cliente quer? Igual a gente estava conversando antes, vai variar muito do que ele pretende no futuro? E com relação a investir no mercado nacional, internacional, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? A gente está falando, a gente está aqui conversando, praticamente tudo isso de tecnologia está aqui, está dolarizado. Então, a gente briga com duas situações, vamos citar, que é o dólar e a inflação. Nós somos um país de inflação, certo? Então, qual que é a ideia? Que você tenha uma parte desse dinheiro em uma moeda forte. Que você tenha uma parte desse dinheiro em dólar. Que esse dinheiro esteja aplicado rendendo em dólar. e que esse dinheiro esteja em uma legislação diferente da do Brasil. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o dinheiro é seu desde que se prove o contrário. Se a gente vai para uma outra legislação, a gente está falando de legislação britânica, por exemplo, a União da União Europeia, aí a gente está falando de um dinheiro lá é seu, legislação britânica. O dinheiro é seu e é seu. Então, a gente monta estruturas pensando em sucessão nisso também. E lá também tem questões de custos que não tem custos, hoje não tem custo de inventário, não passa por essa situação. E tem incentivos para você ser um investidor estrangeiro, você não paga imposto. Caio, 10 anos aí de atuação da Uro Investimentos em Mato Grosso, sede nova. O que que levou a Uro Investimentos a galgar tudo isso aqui em Mato Grosso? É um trabalho de confiança com o cliente? Enfim, conta um pouquinho para a gente aí da Uro. É, nós temos como visão criar vínculos fortes e duradouros por gerações. Então, a gente já atende filhos dos primeiros clientes lá, lá de trás. E o que acontece é... A gente sempre falou isso lá atrás, e a gente pega aí de 4 anos para cá, que, assim, talvez a internet tenha ajudado muito essa questão de falar sobre investimentos, que até então, dentro de casa, por questões culturais, sempre foi um mito, mas ajudou um pouco, né, a procurar mais, o pessoal querer saber mais. Mas, assim, o que fez a gente foi essa questão da confiança. A gente nunca trabalhou em fazer mídias, essas coisas, agora que a gente está fazendo algum movimento, sede nova e tudo mais, mas sempre foi questão de indicação, relacionamento. O atendimento de vocês também, ele tem um atendimento individualizado, personalizado, de cliente para cliente? Sim. É um atendimento, a gente foca nisso. É um atendimento próximo. Inclusive, algumas operações, uma grande parte das operações tem um sócio envolvido. e a gente, lógico que a gente quer crescer, mas a gente quer manter essa cultura da proximidade. Se for lá no interior, vai alguém, algum sócio lá, não quer ficar fazendo só por vídeo. A gente vai e... a gente foca muito em eficiência. Então, nós temos um time de back-office muito forte por trás. O pessoal, um time que nos acessora, que nos ajuda, para que a gente tenha liberdade. Por exemplo, se eu vim aqui dar uma entrevista, eu tenho um time por trás que está cuidando do monitoramento dos clientes e alguns planejamentos. Claro que, estrategicamente, por exemplo, eu vou entrar para conversar com o cliente, mas depois de montado o plano, a gente acompanha, monitora e segue. Esse é um mercado que precisa de muita credibilidade, né? E vocês conquistaram isso. Sim. Há 10 anos de mercado, né? Hoje nós temos aí quase um vídeo que foja a nível de investimentos. Significa que nós temos quase um mil de clientes investindo com a gente, um bilhão de reais. Temos aí um mil ativos, próximo de mil clientes ativos, uns 800, 900 ali, clientes ativos. Caio, alguma consideração final? Algo que você deseja falar com relação a investimentos, a ouro investimentos? Fica à vontade. O que eu gostaria de falar, que eu sempre falo, comece, principalmente quem é novo, mais novo. Use o tempo a favor, porque quando a gente coloca os juros compostos a nosso favor, isso vira um caminhão, uma bola de neve para frente. É igual a dívida. Se você pega a dívida, isso vai virando um caminhão contra, né? Uma bola de neve contra. Investimento e usar os juros para receber é isso. Poupe, cria uma conta para você pagar para você mesmo, um boleto, previdência privada é legal, tem algumas ferramentas de tesouro selic para isso também. E sobre a ouro, a gente está à disposição, mudamos essa semana para a sede nova, nós estamos à disposição, se alguém quiser saber alguma informação, é só procurar lá também no Instagram, arroba ouroinvestimentos. Somos o escritório mais antigo e o maior escritório do Estado. estamos à disposição, temos um time para atender também quem gostaria de estar começando, tirar alguma dúvida. Nós temos um time que está ali para poder auxiliar nesse início, a gente tem essa pegada também. E é isso, acho que é isso. Nesses dez anos, nós estamos extremamente satisfeitos e é o que a gente aplica na nossa vida. Nós também viemos construindo uma história e nós estamos aí para... A gente aplica toda a metodologia para a gente também, na pessoa física e jurídica. O endereço, o novo endereço de vocês? Nós estamos no edifício Rio Negro, é ao lado do edifício Amazon Xingu, ali na São Sebastião, próximo ao Hospital São Benedito. Caio, muito obrigada. Nós conversamos com Caio Pantaleão, assessor de investimentos da Ouro Investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.